Olá, seja bem-vindo a Endupla Com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje nós vamos falar aqui no EDCC sobre economia internacional. Para isso eu recebo um amigo muito querido, foi meu professor e até hoje tenho o prazer de chamar de mestre, professor Eduardo Mectarian. Já vou pedir para ele se apresentar para vocês, mas antes disso, queria deixar aquele bom e velho lembrete para você se inscrever no canal, ativar as notificações, lembrar que as redes sociais do EDCC estão aqui embaixo no box de informações, também aparecem lá no final do nosso vídeo e claro, se você puder apadrinhar o EDCC, se você puder auxiliar na promoção desse projeto que visa democratizar conhecimento, trabalhar com conteúdo atrado em ciência, nós temos duas opções, você pode nos auxiliar pelo Catarse, pelo PicPay, também está aqui embaixo no box de informação. E agora, sem mais delongas, é claro, eu vou passar a palavra ao professor Mectarian, vou pedir para ele se apresentar. E de cara, professor, queria agradecer muitíssimo pelo tempo do senhor e dizer que é um prazer ter o senhor aqui com a gente no EDCC. Eu que agradeço, Fernanda, esse gentil convite para falar um pouco sobre economia internacional. Eu sou o professor Eduardo Mectarian, sou professor de economia na FAP, já tenho 12 anos de FAP, e tenho muito orgulho em dizer que a Fernanda foi uma das primeiras alunas minha, primeira turma que eu lecionei na FAP, e era a única turma naquela ocasião, foi a turma da Fernanda, foi uma das melhores turmas de RI naquele período. E hoje eu tenho muito orgulho de dizer que a Lula superou o mestre, né? Daí, da fantástica, dirigindo o curso de RI, com toda a maestria, toda a propriedade, né? E eu honestamente antevi que isso ia acontecer, não é, Fernanda? É verdade. Essas coisas que ele falou só mostram que eu fiquei velha, hein? É a única verdade disso que ele falou que eu tô velha. Mas é isso, professor. Então, muito obrigada. Hoje a gente vai falar, como eu disse, de economia internacional. E, bom, num contexto muito particular, né? Vira e mexe, economia internacional é assunto, para quem gosta de política internacional. Mas, particularmente, professor Mectariano, nessas épocas tão difíceis de coronavírus, mais uma vez a tal da crise internacional veio à tona, né? A gente costuma sempre se deparar com crises ao longo da história. Tem a crise de 29, depois vem a crise do choque do petróleo, depois tem o pessoal que vai falar em crise da dívida, a crise da bolha do ponto com, depois vai ter o pessoal que vai falar da crise do subcrime em 2008. E sempre as crises trazem alguma lição, né? Então, eu queria começar essa conversa pedindo para o senhor dar um panorama, contextualizar os nossos inscritos aqui, sobre qual crise que se inaugura agora na pandemia do coronavírus, né? Que tipo de crise é essa? O que é que efetivamente está acontecendo? E no que ela diverge de outras crises anteriores que nós já acompanhamos ao longo da história? Primeiro, eu queria dizer assim, que a situação em 2020, já começou, de uma certa forma, uma balada em janeiro deste ano. Como em janeiro deste ano? Com a crise do petróleo. Então, por uma abundância de estoque de petróleo nos países desenvolvidos e emergentes, o preço do petróleo foi caindo. Então, houve um certo conflito entre países que pertencem ao petro, e principalmente entre a Arábia Saudita e Rússia, porque a Arábia Saudita queria limitar a oferta de petróleo para que o preço não caísse mais daquilo que vinha caindo, né? E a Rússia, por seu lado, estava contra esse estabelecimento de uma quantidade a ser produzida diariamente. Isso é um ponto da coisa. O segundo ponto é que os Estados Unidos reduziram drasticamente as suas importações de petróleo. Isso também contribuiu para a queda do preço do petróleo internacional. Ele chegou a um nível em que o custo da exploração empatava com o retorno do capital investido. Então, o preço do barril do petróleo começou a ficar negativo para os produtores de petróleo. E essa negatividade no preço fez, por exemplo, uma informação que eu colhi, 500 mil empresas nos Estados Unidos quebraram em função dessa queda no preço do petróleo. Aí vem um outro fator. O que foi isso? Quebra a empresa, quebra o emprego, o emprego aumenta a taxa de desemprego. Isso está aumentando a níveis assustadores. Então, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, essa crise começou em janeiro com o petróleo, depois surgiu o Covid. No início pensou-se que era uma variedade de vírus que não ia causar essa situação terrível que está se passando no mundo. Então, as autoridades relaxaram um pouco, com o mate, essa pandemia no início. Todo mundo falava que era uma coisa endêmica, que não tinha grandes problemas, mas até o ponto que a OMS decretou uma pandemia mundial. Aí parece que o mundo acordou. E foram sucedendo os países crescendo nessa pandemia, o desemprego aumentando assustadoramente em função do isolamento exigido pelos países, principalmente alguns países que decretaram lockdown, coisa que nós podíamos ter feito, que afinal das contas, de março a junho, nós vamos completar três meses em que nós poderíamos ter decretado esse lockdown também, poderíamos ter sido mais rígidos nesse isolamento social e minimizado o custo do gasto público com a saúde pública. Na verdade, essa pandemia agravou um quadro que sempre existiu no Brasil, que é o quadro de desigualdade social. Ela deixou estancarada essa desigualdade, porque todas aquelas pessoas de baixo arredo que perderam o seu emprego, que necessitam muito da saúde pública, do transporte público, da educação pública, de todo o que é público, agora estão numa situação terrível, sem ter, inclusive, recursos para se alimentar. Então, ela trouxe do lado da saúde um caos na saúde pública, deixou isso bem patente, isso já havia sido discutido há anos, 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 mas nunca se tomou uma providência. Parece que agora, espero, que essa lição tenha havido para que as autoridades públicas tomem essa atitude de melhorar a saúde pública. Por quê? Porque o gasto dessa saúde pública para curar as pessoas é muito maior se o país tivesse tomado uma posição de lockdown, por exemplo. Então, se você tivesse feito um lockdown por 15 ou 20 dias, o custo para a sociedade seria muito menor do que esse isolamento, entre aspas, que está aí na nossa frente e o desemprego em março que está aí na nossa frente. Então, essa crise veio de fevereiro para cá, agravando cada vez mais. E aí vão saindo os resultados macroeconômicos. Nos países de invulgo, por exemplo, o crescimento ou não do PIB no primeiro trimestre do ano. Normalmente, as comparações fazem através de dados que são divulgados por trimestre. Pois bem, o primeiro trimestre foi catastrófico na maioria dos países. Estados Unidos teve uma queda de quase 5% para a China. Em torno disso, a Europa está prevendo na zona do eu. O FMI de Dubon, os índices que prevêem uma queda no produto interno bruto da zona do eu de 7,5% este ano e 13,5% negativo no conjunto de todas as nações e sendo as nações desenvolvidas e emergentes aquelas que mais estão sendo prejudicadas no que diz respeito a isso. Então, se veja, esses resultados, à medida que eles vão saindo, eles vão criando uma crise de confiança muito grande. Então, as pessoas ficam abaladas em função da doença, abaladas em função do desemprego, abaladas em função de um cenário favorável lá no frente. Então, se elimina a credibilidade e um dos impactos que essa crise trouxe exatamente para o Brasil foi uma fuga de capitais do Brasil. Então, você fala, puxa, mas o Brasil é um país emergente, o Brasil tem condições de aumentar a sua capacidade, o seu potencial de crescer, viu? De fato, nós temos, no entanto, infelizmente, nós temos uma pandemia no Brasil que outros países não têm, que é a pandemia política. Exatamente. É uma realidade, porque exatamente no momento de maior crise, onde você tem que incentivar, liderar, principalmente a liderança, é algo fantástico. mostrar o que está sendo feito, mostrar o que está sendo feito, exigir por parte de quem é responsável por qualquer área, de se expor diante da pandemia e colocar isso em pratozinho, de modo que a população tem, que ela está sendo amparada, nós somos totalmente o reverso. O Brasil já foi alvo de reportagem no Financial Times e me envergonhou muito. Posso te dizer que eu li a reportagem, me deixou envergonhado, coisas no exterior. A revista The Economist foi outra que também mencionou o Brasil. Então, liderado por uma pessoa, entre aspas, caricática, no que diz respeito àquilo que a gente espera de um estadístico. Uma pessoa que, não querendo levar isso para o político, mas essa questão política, ela interfere, quer queira, quer não, no cenário econômico ou no cenário da saúde, pública, ela interfere, né? Nós estamos sendo liderados por uma pessoa que zomba da nossa capacidade de entendimento e de absorção de tudo que está crescendo. É verdade, a gente brinca que tem a pandemia e o pandemônio, né, professor? Infelizmente, é um momento que isso não poderia acontecer, né? Nunca vi as autoridades se expondo. Olha, reconhecemos o nosso erro, reconheceria, é uma coisa até saudável. Olha, errei, desculpe. Vou consertar. Não assim, ah, vou morrer pessoas, e daí? Não, não é ainda. É verdade. Professor, eu me lembro que quando eu estudava ainda na graduação, né, nós fomos acometidos, né, o mundo todo pela crise de 2008 e naquela época a crise, ela, claro, foi muito grave, muita gente comparando a crise com a crise do crash de 29, tudo mais, mas agora, pegando em perspectiva e olhando para a crise de 2020, me parece que a crise de 2008 fica parecendo até pequena, porque embora ela tenha tido uma vocação estrutural e tenha afetado muito várias economias, ela, de certa forma, demorou para chegar na economia real, ela primeiro aconteceu no setor financeiro e, claro, depois contaminou outros setores. Essa é uma crise que ela acontece em todos os lugares ao mesmo tempo e que já muito rapidamente afetou a vida de todo mundo, né, então, eu queria que o senhor dissesse, se existe algo, se o senhor nos explicasse, se existe algum tipo de lição que nós tiramos de crises passadas, como a própria crise de 2008, e que podem ajudar as economias a se reerguerem agora em 2020 ou se é uma crise tão diferente que as saídas também vão ter que ser repensadas do zero. Como é que o senhor vê essa prospecção? Olha, eu digo assim, que em matéria de comparação são duas crises comuns, você mesmo falou, bem distintas, sabe? Uma abalou o mercado financeiro mundial, a outra está abalhando saúde pública mundial, consequentemente a economia dos países e consequentemente ela assinou esses dois países. Bem que bem. Nós já estamos vendo, sentindo que o câmbio no Brasil deu uma depreciada enorme, inclusive, não só o câmbio como o mercado de ativos financeiros também, houve uma fuga de capital desse mercado muito grande, então, nesse sentido, eu poderia dizer, olha, tem alguma coisa relevante também no mercado financeiro que nós podemos comparar com a crise de 2008, mas esta crise atual tem um sentido interessante, as economias foram abaladas na crise de 2008, eles sentiram efeito um pouco mais para frente, na hora, tanto faz, mas foram abaladas, né? Esta crise também está abalando em muitos dos países, então, as políticas econômicas utilizadas para ambas as crises têm sido mais ou menos idênticas, eu diria assim, com maior destaque hoje do que em 2008, o que fizeram os bancos centrais numa crise de 2008? Para aplicar uma política econômica expansionista, injetaram muito dinheiro na economia, principalmente o Federal Reserve, americano, injetou 85 bilhões de dólares ao mês até 2014, quando aí cessaram de comprar os títulos chamados jump bonus que estavam no mercado americano para poder capitalizar os bancos e os bancos poderem emprestar recursos para aqueles que estavam perdendo seus imóveis em função da crise imobiliária, dessa bolha imobiliária que estava havendo. Agora, não é menos diferente não. A saída é sim, é sim, mesmo que não goste, na verdade, quando a gente põe o dedo na ferida, você não espera que a pessoa goste, você não espera que ela grite de dor, então tem que gritar de dor, não adianta querer inventar modelos econômicos que no momento de crise não servem. Então, o momento também é de expansão monetária. O Banco Central Brasileiro tem feito isso. O Banco Central Europeu está injetando 850 bilhões de euros lá na Europa, dando maior, eu diria assim, interesse em cima da economia italiana e economia espanhola, que foram mais abaladas e depois distribuindo os recursos. A mesma coisa o Federal Reserve americano, mais de um trilhão de dólares. aqui no Brasil está uma discussão que, a meu ver, não deveria caber. Ah, se o governo emitir moedas, se o governo injetar moedas, a dívida pública vai aumentar. Yes, ok, e? Agora, quem faz o e daí sou eu. E daí? Por quê? Porque precisa ativar a economia, nós precisamos até o final do ano trazer de volta, as pessoas que perderam o seu emprego. Claro que não vai ser na mesma proporção. Não somos infantis e achar que vai ter uma recuperação do emprego. Mas as políticas públicas têm que ser voltadas nesse sentido. Tem que ter empregos, ativar a economia através de uma combinação de política monetária e política fiscal com redução de impostos, não criação de novos impostos. estou ouvindo falar de novo em CPMF. Por favor, gente, não está na hora de bem e cá. Vamos falar um pouco sério? Vamos falar? Vamos fazer uma reunião séria, não uma reunião de boteco? Vamos fazer? Vamos discutir o que a gente pode fazer pela sociedade, principalmente os de baixa renda? Vamos? Que tal? Que tal? Então, eu diria assim, quer ser mais grave que a de 2008, eu diria que o PIB mundial vai cair. A dimensão da queda no comércio mundial, segundo a organização mundial do comércio, vai ser também tão vigorosa quanto a de 2008. A de 2008, se não me falha a memória, houve uma queda no comércio mundial de 9%. A Organização Mundial do Comércio está estimando em 13% este ano. Se você olhar e comparar exportações brasileiras, de janeiro a maio, proporcionalmente houve uma queda de 19% em relação ao ano passado, mesmo com um superávit comercial de 16 bilhões de dólares. uma queda de 20% de uma arredondada é muito alta para um país como o nosso. E nós estamos também num momento sui gêneris, que apesar da economia chinesa ter caído significativamente no primeiro trimestre, a recuperação econômica dela já está se sentindo. Ela foi um dos primeiros países, apesar do gigantismo dela, de conseguir debelar, eu não diria debelar, mas diminuir a intensidade desta pandemia. E voltando novamente à economia na sua estruturação inicial. E com isso, o preço do minério subiu bastante nesse período. E favorecendo, obviamente, uma economia brasileira que hoje é uma economia novamente extrativista e primária. Aminitavelmente, eu diria assim. Olha, meu pescoço já está até doendo de tanto concordar com o professor Mectarian que trouxe aqui a voz da experiência e do conhecimento. Eu queria dizer, professor, que o senhor nos privilegia em criar essa oportunidade de aprender com o senhor. Queria agradecer muito por essa participação. a gente nem vê o tempo passar tão boa que é a conversa. Eu queria dizer que o senhor é muito bem-vindo sempre aqui ao canal e que vocês que estão nos assistindo tiveram aqui uma verdadeira aula não só de análise de conjuntura mas também uma ilha de razoabilidade. Se você conhece alguém que está por aí espalhando fake news, que está reproduzindo um monte de besteira no assunto de economia internacional, pegue esse vídeo, manda para esse pessoal porque, de fato, é isso que a gente se propõe a fazer, trazer quem entende do assunto para dividir um pouquinho desse saber com a gente. Então, eu queria agradecer, professor, de novo a participação do senhor e, claro, se o senhor tiver alguma mensagem final, por favor, fique à vontade. Eu queria, assim, mandar uma mensagem final de esperança, mas não de expectativa. Esperança. Não cria expectativas vazias. Tenha esperança que a ciência, já que o mundo não faz, a ciência está fazendo, cientistas do mundo todo estão se dando as mãos, um colaborando com os outros. Então, provavelmente, nós teremos um remédio eficaz, até a vacina realmente surgir, vai demorar ainda um pouco quando os testes que são necessários. Mas tem esperança. Nós espero, de coração, que o segundo semestre nos traga boas novidades. E eu é que agradeço o convite, me sinto honrado por ele, muito honrado e estou à disposição sempre que você é assim onde seria. Não perco. Maravilha. Então, se você quer ver o professor Mectaria aqui de novo, usa a nossa hashtag EDCC Responde, manda para a gente perguntas, sugestões de novos vídeos, a gente vai sempre aqui atender aquilo que nós pudermos. Queria lembrar para que vocês se inscrevam nas nossas redes sociais, sigam a gente em todos os canais. Estão aqui embaixo no box de informação, também aparecem no final do vídeo. Aos que puderem, ajudem o EDCC a seguir em frente por meio do catarse, por meio do PicPay. E, claro, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Vídeos novos sempre, segundas e quintas, às 18 horas. Um beijão para todo mundo, fique em casa, fique bem e até a próxima. Um beijão para todo mundo,